Imagine a seguinte situação que pode acontecer a qualquer momento quando você está trabalhando com o QGIS. Você sabe que determinada ferramenta encontra-se naquele menu, só que ele não está lá quando você precisa dele. Por exemplo, você quer usar uma operação de geoprocessamento, como buffer, diferença, dissolve, interseção e assim por diante. Só que por algum motivo ele não aparece aqui no menu vetor onde ele deveria estar. Ou então você quer ir no menu raster e gerar algum produto de análise de raster, como declividade, sombreamento e assim por diante. Mas a opção para usar a ferramenta também não aparece no menu. Ou ainda você percebe que o menu processar, que tem um imenso conjunto de ferramentas, também não apareceu aqui na interface do programa. Como resolver esse tipo de problema? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou Anderson Medeiros, fundador da QGIS e nesse vídeo eu vou explicar para você o procedimento simples, mas que resolve esse tipo de situação que inclusive já fez muita gente esquentar a cabeça, desinstalar e instalar o que rige novamente, reiniciar o computador várias vezes, sem necessidade. Basta apenas, literalmente, um clique e tudo é resolvido. Então quero convidar você que, por acaso, ainda não é inscrito, para inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novos vídeos que nós publicamos regularmente aqui na plataforma. Além disso, se essa dica for útil para você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar sem moderação para mais pessoas interessadas em produção de mapas, geoprocessamento e no uso do QGIS de forma geral. Então vamos aprender como resolver o mistério, o problema do sumiço dos menus no QGIS. Caso isso aconteça com você, você deve acessar o menu Complementos, Gerenciar e Instalar Complementos. Na janela que será aberta, você vai procurar por essa palavra aqui, Processing, do jeito que eu escrevi aqui, e você vai procurar essa ferramenta específica aqui, Processing. Olha só como é que se escreve. Essa ferramenta, na verdade, é um plugin nativo do QGIS. Não é algo que você instala ou desinstala. Na verdade, o que acontece é que, muitas vezes, por algum conflito entre ferramentas e bibliotecas do programa, ele desabilita alguns recursos, muitos deles ligados a essa opção. Então perceba que, nesse caso aqui, essa opção está desabilitada, o complemento está desabilitado. Para que voltem a aparecer todas aquelas opções que eu mencionei nos menus e que não estão aparecendo, eu tenho simplesmente que dar um clique ativando esse recurso do programa. Depois que eu fizer isso, eu vou poder fechar essa janela e encontrar as opções novamente disponíveis em cada um dos menus, inclusive o menu Processar, que desapareceu. Pode demorar alguns instantes, mas depois que estiver habilitado, você pode fechar a janela e você vai encontrar no menu Vetor as ferramentas de geoprocessamento e outras opções de análise oferecidas aqui no menu Vetor. Vai ter também acesso às ferramentas de análise de dados matriciais e, como falei, o menu Processar e a sua caixa de ferramentas com as suas centenas de funcionalidades também voltou a aparecer. Sem precisar desinstalar o programa e instalar de novo, reiniciar o computador várias vezes sem necessidade. Com apenas essa dica, você resolve o seu problema. E aí, você sabia dessa solução para esse problema no QGIS? Em caso de dúvidas, deixe aqui o seu comentário. E claro, é muito importante para nós ter o seu feedback sobre o conteúdo que nós publicamos. E não esqueça de ver também as sugestões de conteúdo que nós colocamos nos cards dos vídeos e nas descrições das aulas. E, além disso, quero convidar você para entrar na nossa lista de transmissão para ser avisado das novidades que nós sempre estamos preparando para quem acompanha o nosso trabalho. Vejo você, então, na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.